Salve, galera, rapaziada do canal Jair de Fito. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma resenha. No vídeo de hoje, vamos estar aqui comentando a respeito de mais uma das loucuras de Kleber Bamban. Como se já não bastasse Kleber Bamban totalmente lunático, achando que vai ter alguma chance contra a Copó do seu desafio de boxe e está tomando conta das internets nessa grande moda dos influenciadores estarem lutando, Kleber Bamban, dessa vez, se comparou ao grande influencer e youtuber Jake Paul, que esse, de fato, é um casca-grossa de verdade e isso ele já provou para todo mundo, com vitórias super convincentes em cima de Tyrell Woodley, ex-campeão do UFC, Nate Diaz, dispensa comentários, veterano do UFC e uma super vitória em cima de nada mais, nada menos que Anderson Silva, a lenda do MMA brasileiro. Esse, sim, é um influencer que pode dizer que é casca-grossa. Não é esses tipos de faladores que a gente vê por aí, como Naldo, Kleber Bamban, Júnior Dubré e companhia. Mas Bamban, recentemente, gravou um vídeo aí nas suas redes sociais se comparando a Jake Paul, que vai fazer uma luta muito em breve contra o lutador profissional de boxe. E como Bamban está de luta marcada também com o Popó, que é um tetacampião mundial de boxe profissional, lenda do nosso esporte, Bamban está se comparando a Jake Paul, dizendo que no ano que vem ele vai chocar o mundo. Confira as palavras de Kleber Bamban a respeito desse assunto. Olha isso aí, galera. Vamos lá, pessoal, faça suas apostas. Aqui tem o tetacampião Popó contra Kleber Bamban em 2024. E aqui do outro lado temos Jake Paul, o influenciador, o cara da internet, do Instagram também, contra Canelo, um dos maiores campeões de boxe que está na atividade também. Essa luta vai acontecer em 2024. Você acha que eu e Jake Paul vamos chocar o mundo? Ou realmente vai continuar o segurão com Popó, ex-mujilista ou Canelo? Eu, Kleber Bamban, e Jake Paul, o influenciador também, vamos chocar o mundo. Pode anotar o que eu estou falando. E aí, galera, fala pra gente aqui nos comentários. Será que o Bamban está com essa corda toda? Não se esqueça, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal pra ajudar a gente. Valeu? Forte abraço. Boa-se. Boa-se.